Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Hoje pela manhã a polícia apresentou um homem suspeito de envolvimento em mais de 10 assassinatos. Um dos comparsas dele é um PM que já está preso. Elias de Souza, conhecido como Junior Piorini, é considerado pela polícia um dos maiores pistoleiros do Amazonas. Ele está envolvido no quadruplo homicídio que aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2015 na comunidade Novo Milênio. Na época a polícia descobriu que as quatro pessoas mortas tinham envolvimento com o crime. De lá pra cá, dois suspeitos haviam sido presos. Um deles, o PM Francisco Marques, detido no batalhão de guardas. Com a prisão de Elias, agora resta um acusado que está foragido. Só não estavam presos o Junior, que graças ao belo trabalho do 26º conseguiu tirar de circulação. E um comerciante ali da área chamado Elineu do Nogueira, que tem mandado de prisão expedido. Espero que venha essa reportagem e ele se entregue para que a gente possa então fechar. Para o delegado, Elias pode ter envolvimento com outros homicídios. Mas a gente ainda estuda a participação do Junior, do Elias Junior, em outros seis ou sete homicídios que aconteceram ali entre os bairros de Santa Teovina, Monte das Oliveiras, aquela área do norte, da zona norte de Manaus. Segundo as investigações, ele recebia quantias em dinheiro de até 10 mil reais. Os crimes eram praticados em carros que ele conseguia pela internet. Da seguinte forma, Elias se oferecia para intermediar a venda do carro. Muitas vezes ficava com o veículo e aproveitava para cometer os assassinatos. Quando conseguia vender, não repassava o valor ao proprietário. Pelo menos sete pessoas foram enganadas. Elias foi levado ao presídio na BR-174. 780 famílias receberam hoje apartamentos. Eles foram construídos pela prefeitura, com recursos municipais e do governo federal. O residencial fica no Santo Etelvina, zona norte da capital. 784 apartamentos prontos para receber as famílias beneficiadas. Todas de baixa renda, segundo a prefeitura. E com salários de até 1.600 reais por mês. A maioria vem de áreas de risco da capital. Eu moro alugada lá no Grande Vitória. É muito difícil dar 300 reais, 400 reais todos os meses. Para mim está difícil. A entrega dos apartamentos foi feita pelo prefeito, que convidou autoridades locais, o senador Eduardo Braga e o ministro das cidades, Bruno Araújo. Nós entregamos aqui não um projeto de habitação, mas um belo projeto social. Mil novas unidades devem ser entregues ano que vem. Nós já vamos começar o Manauara 2 para mil unidades. E por que mil unidades? Porque eu acredito muito que se você fizer vários empreendimentos com menos casas, com menos unidades, você está poupando em investimentos. Porque você vai ter, não vai ter que fazer uma linha de ônibus só para aquilo. A obra durou três anos e os custos chegaram a 56 milhões de reais. Tanto a prefeitura quanto o governo federal aplicaram recursos. No evento, o senador Eduardo Braga comentou o repasso financeiro feito pelo governo para a recuperação das ruas no Distrito Industrial. Agora é apenas a parte documental da SUFRAMA, que nós esperamos que esteja pronta essa semana, para que a prefeitura possa lançar a licitação e asfaltar todo o Distrito 1, Distrito 2. O recurso vem do Programa Orçamentário 2029, que promove o desenvolvimento regional e a economia solidária no país. E para quem busca economizar com as compras de Natal, a gente dá uma força. Alguns brinquedos tiveram redução no preço em até 20% nas lojas que investiram em promoções de Natal. Brinquedos de todas as formas. Os que falam... Vem brincar comigo! Vem brincar comigo! Dos mais simples aos mais luxuosos. A procura de brinquedos nesta época do ano sempre é bem intensa na maioria das lojas. O centro da capital, movimentado. Nesta loja, na área central de Manaus, os preços saem bem em conta. De acordo com a gerente, as vendas aumentam em 40%. Esse ano a nossa expectativa é bem grande, que ela aumente ainda mais as nossas vendas. Porque tem aumentado, principalmente em relação a brinquedo. Nessa época, as pessoas compram muito brinquedo para fazer doação. De acordo com os lojistas, as vendas dos brinquedos aumentam em até 40% nessa época do ano. Os mais procurados são as bonecas e também os carrinhos. As lojas também faturam no atacado em até 80%. Muitos separam 30% do 13º para fazer as compras. A gente aproveita o 13º para garantir um brinquedo para a criança. Aí, porque ele quer, a gente tenta fazer o possível. Já comprei o brinquedo das crianças, separei o dinheiro do décimo. É porque a gente tem, não pode deixar, não pode faltar. Nesta loja, na zona centro-sul da capital, a procura caiu em 10%. Este brinquedo, por exemplo, estava no valor de R$ 449 e caiu para R$ 134. A maioria do valor dos produtos desta loja caiu em 20%. Esse ano, como também ano passado já começou, a procura por brinquedos mais acessíveis. Que a média de preço seja um pouquinho mais baixa. Brinquedos que possam impressionar a criança, geralmente os de montar. Os meninos preferem. E as meninas, as bonecas. Mas desde que seja com preço que caiba no bolso do papai e da mamãe, né? Até o dia 24 de dezembro, a tendência é que as promoções e os preços baixos continuem. Ontem foi dia do Papai Noel fazer a alegria das crianças no bairro de Santa Luzia, na zona sul de Manaus. Teve presentes e muita diversão. Nas brincadeiras era possível ver a animação dos pequenos. O fim de semana no bairro Santa Luzia, zona sul de Manaus, foi de muita festa. Brinquedos, lanches e muita música fizeram a alegria de mais de 400 crianças. E os bonecos de desenhos animados também compareceram para participar da dança e das brincadeiras. A festa é feita pelo capitão do Fast Club, o jogador Roberto Dinamite. Ele passou nove anos na Europa, jogou na Croácia e na Alemanha. E há quatro anos faz a alegria de meninos e meninas na zona sul de Manaus. É como eu sempre falo, o desejo e o sonho era meu, mas a realização é para eles, né? Que cada criança possa sair daqui com um sorriso no rosto, com um brinquedo, com um lanche, com um pula-pula, com tudo que a gente está proporcionando para eles. Enfim, o sorriso deles é a nossa felicidade. Algumas crianças que participaram da festa fazem parte de um projeto social do jogador. Rafael diz que aprende muitas coisas boas na escolinha de futebol. Eu aprendo a jogar futebol, eu aprendo solidariedade, eu aprendo a respeitar, eu aprendo a conviver com as pessoas. E o ponto alto, é claro, foi a chegada do bom velhinho. Ele brincou, tirou fotos e mandou um recadinho. Mesmo que você não tenha ganho um presente nesse Natal, mas dê um abraço no seu ente querido, no seu irmãozinho. Receba também, que isso também é uma forma de carinho, uma forma de presente. Nem sempre o bem material é muito importante. O importante é o calor humano. Todas as crianças receberam presentes e para elas, sem dúvida, este ano, o Natal será bem diferente. Eles distribuíram o bilhetinho para a gente brincar e se divertir. Gostei do meu presente e eu vou vir várias vezes se eles fizerem a festa. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Gostei do meu presente e eu vou vir para a festa. Gostei do meu presente e eu vou vir para a festa. Gostei do meu presente e eu vou vir para a festa. Gostei do meu presente e eu vou vir para a festa.